Oh, não, não, não Oh, não, não, não G-Max Studio Oh, não, não, não Oh, não, não, não Já faz um tempo não me loucas mais Já faz um tempo não me olhas mais Tudo que eu faço não te agrada mais Será que eu tenho que partir? Eu confiei minha vida a ti Eu entreguei o coração a ti E hoje tu agis assim Tão fria, tão fria, baby Onde falhei Diz-me se errei Se o amor que te dou não te basta Diz-me se errei Onde falhei Se o amor que te dou não te chega Diz-me se eu faço não te agrada mais Será que eu tenho que partir? Eu confiei Diz-me se eu faço não te agrada mais Diz-me se errei Onde falhei Onde falhei Diz-me se errei Diz-me se errei Se o amor que te dou não te basta Diz-me se errei Diz-me se errei Onde falhei Diz-me se errei Onde falhei Se o amor que te dou não te chega Diz-me se errei 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 O que é isso?